Música Fala galera, mochil disponível, estamos aqui para mais um vídeo galera No vídeo de hoje estou aqui para trazer para o canal um vídeo muito da hora galera Um vídeo onde eu vou trazer o primeiro vídeo do canal com o Facecam Enfim galera, hoje a gente está aqui para jogar uma nova série talvez, se vocês quiserem Vai ser um parkour com o Facecam onde eu vou mostrar para vocês os meus rages e as minhas raivas todas E aí vocês vão poder ver eu reagindo a todas essas situações aí e tal Enfim galera, se vocês quiserem continuação dessa série, deixem o like para eu saber se vocês realmente tiverem gostado E vamos lá galera, bom, vocês já estão vendo aí o jogo, vocês já estão vendo minha cara aqui no cantinho e tal Mas bom, eu estou aqui em um servidor bem da hora de parkour, então se vocês quiserem entrar também o IP fica na descrição Beleza, a gente vai começar com o primeiro aqui, a gente vai indo assim né galera, então vamos lá, beleza O primeiro é esse daqui, vamos lá, deixa eu entrar aqui, o que está acontecendo? Beleza galera, beleza, então a gente vai tirar os players e vamos que vamos, bom, esse aqui eu acho que é de boa hein, vamos lá Vamos na boa, na tranquilidade, na calma, que a gente vai conseguir, beleza Aqui, aqui, beleza, tranquilão, para cá, para cá, tranquilo, tranquilo, agora aqui a gente já pula para cá Super de boa mano, super tranquilo, agora a gente já vem para cá, já pula para cá, está tudo de boa Se eu morrer agora, eu vou ficar muito triste, mas tudo bem, vamos lá, vai, vamos na tranquilidade, assim, na calma, beleza Beleza, calma, multigirl BR, tranquilo, beleza Até agora está super de boa mano, até agora eu não errei nada, até agora né Beleza, aqui, para cá e para cá, beleza Ok, agora para cá, calma, muita calma nessa hora, beleza Esse salto aqui é mais difícil hein mano Ok, calma, não, primeira tentativa velho, calma Calma aí, eu estava no último pulo velho do bagulho Mas tudo bem, vai, eu não vou começar ainda o rage né, porque senão fica meio forçado As pessoas vão achar que eu estou só forçando o meu rage, então eu vou Tudo bem, acontece, tudo bem, acontece, a gente cair e tal, acontece Beleza, vamos lá, vamos na tranquilidade e vai dar certo Tudo vai dar certo, é só a gente ter vontade, tranquilidade e amor no coração né Beleza, vamos lá, vamos aqui, tá, tudo tranquilo Putz grila mano, o que está acontecendo comigo velho Já erra já, o primeiro pulo também mano, caraca Calma aí, aqui, beleza, beleza Tá, tranquilo, meu Deus velho Calma, beleza, beleza, consegui, consegui a primeira partinha aqui, beleza Agora aqui, aqui, pula, boa, pulei, consegui mano, consegui, de boa, de boa Até agora está tranquilo mano Beleza, vamos aqui, agora a gente vai pular pra cá Tá, beleza, até aí tudo bem, tudo ótimo, muito feliz, muito tranquilo Agora a gente vem pra cá, pula pra cá, beleza, beleza Tranquilo, tranquilão, boa, meu Deus do céu Vai, calma, eu não vou morrer, eu não vou morrer velho, eu prometo pra vocês Vai, vai, vai Ai, caraca, quase que eu caio velho, quase mano Meu Deus, beleza, até agora de boa, beleza, já pulou pra cá E agora vai na corrida, vai na corrida Putz grila mano, de novo no mesmo lugar velho Caraca mano, eu sou um lixo nessa coisa mano Velho, nunca mais velho, na moral Se esse vídeo aqui não tiver feedback, eu também nunca mais gravo essa série velho Porque é muito estresse velho, pera aí, vai, vamos lá Ok Calma, calma muito, calma Ok, vamos com calma, tá tudo sob controle Esse é o primeiro episódio da série E não dá pra ficar tão, né, brabo assim Vamos aumentar aqui até o Quake, deixar no Quake Pro, beleza Ah velho, putz grila, esquece o Quake Pro, volta pro normal Putz grila galera, ferrou Tô vendo que ferrou, minha vida já era Vou até botar no normal pra ver se dá sorte Qual é o normal? O normal é 60, não é? O normal é 60 eu acho, beleza, beleza Até agora de boa Aqui pra cá, agora Mano Mano, o problema é o fove, eu tenho certeza que é o fove, mano Agora vai, agora vai, na moral Agora não vou mais brincar galera Agora eu vou na realidade, na tranquilidade E vamos lá galera, ó Fica vendo assim, pá Beleza, toma Boa galera, boa A gente já vai pular pra cá, beleza Beleza, passamos do salto difícil Beleza, tranquilo Tranquilo, pula Beleza galera Beleza, vamos vir pra cá agora Na tranquilidade E já vou pular diretão aqui Porque é essa parte que eu sei fazer, moleque Boa, boa, pra cá Eita, já dá um 360 ali Beleza, tranquilo Beleza galera Aqui e agora aqui Beleza, pessoal Calma Respira fundo e vai Respira fundo e vai Beleza, pra cá Beleza Agora, esse pulo aqui É o pulo da desgraça, né Que é o pulo que tem uns 4 blocos aí Mais ou menos Então beleza Vai, beleza Mano Caraca, velho Eu não consigo pular, mano Que problema que eu tenho, velho Na moral Mano, eu não Ah, velho Parkour não é a minha, velho Na moral Eu preciso de aula de parkour com alguém Se alguém quiser me dar aula de parkour Eu tô aceitando, velho Mano, sério Eu tô com muita rave Eu tô com muita rave já, velho Calma Calma Vai, só vai Se eu não vou achar que tá forçada Para Para de dar raid Que se não vão achar que tá forçando E não tô mesmo Eu juro que não Eu juro que não Calma Vai, vai Beleza Pula Pulou ali Beleza 360 Já vem Tá Tá ótimo, galera Estamos bem Estamos bem Estamos bem E bem Super ótimo Beleza Ok Vai 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 Calma Beleza Vamos rezar Eu gostaria de pedir pro Deus do Minecraft O Sr. Not Me abençoe nessa jornada Vamos lá, galera Vai Galera Me ajudem Deixem o like agora Porque vai dar força Tá Tô pedindo pra vocês Porque Mano Eu tô com raiva Calma Três Dois Um E Mano Velho Nem com o like de vocês, mano Vocês não deram like Eu tenho certeza que vocês não deram like, velho Porque se tivesse dado like eu teria conseguido Não Tem como passar do primeiro pulo, multi? Tem como? Por favor Tá Tá Não, na moral Agora vai, agora vai Promesso Agora, se não for Eu não me chamo multi Não, não Não posso fazer isso Porque eu tenho certeza que eu vou errar Então vai dar caca, tá ligado? E velho Já caí de novo, mano Já caí de novo Essa desgraça Caramba, velho Nossa Cara, ao invés de criar um parkour Que der pra fazer, mano Ficam criando esse bagulho impossível Nossa senhora Que raiva Calma Beleza, beleza Por quê? Ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo comigo? Beleza, calma Vai, calma Vai na tranquilidade Vai na tranquilidade Beleza Tá ótimo Vamos, galera Calma Aquece Aquece, multi Aquece Beleza, calma Beleza Pra cá, pra cá E agora pulou ali Beleza, ótimo Tranquilo Tranquilo Essa parte aqui é de boa Essa parte eu consigo fazer, velho Essa parte aqui Eu consigo, mano Vai, vai, vai Só vai aqui Meu Deus Ai, caraca Ai, caraca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Beleza, aqui Aqui Ok Aqui Agora pra cá Beleza Beleza Agora a parte do capeta Eu vou direto Adianta 3, 2, 1 E pai Não, mano Caraca, velho O que tem aquele pulo contra mim, mano Na moral Velho Eu não sei mais o que fazer, gente Na moral Eu não consigo fazer aquele pulo Eu não vou parar esse vídeo Até eu conseguir a porcaria do pulo Na moral Calma Eu vou conseguir, velho Eu tenho certeza Sério Na moral Calma Beleza Beleza É que assim Tipo assim Tem dias que eu Mano, eu pulei sem querer, velho Tem dias que eu tô pra parkour E tem dias que eu não tô E aí Esse é um dia que eu não tô E inclusive Esse é o mesmo dia que eu gravei o multiresponde Então se eu tiver com a mesma roupa No caso eu tô com a mesma roupa É por causa disso Não é porque eu só uso uma roupa, beleza É que eu tô gravando tipo um seguido do outro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Calma Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Deixa seu like, seu favorito E vamos que vamos E vamos que Vai, eu vou conseguir Eu vou conseguir Calma, beleza Tranquilo Tranquilo Tá Essa parte é de boa Não caí aqui ainda, né Beleza Tranquilo, galera Tranquilo É agora a parte do capeta Agora a parte do capeta Agora é aquela parte, mano Que dá aquele Aquela gelada, mano Aquela Tá Calma Vai dar tudo certo Vai Três Dois Um e Mano Por que, velho? Por que que eu invento de fazer essas coisas, mano? Por que que eu invento, mano? De passar raiva desse jeito, velho? Puts, grila Na moral, mano Eu tenho que pegar uns mapas de parkour fáceis, velho Pra não ter rage Putz Véi, eu vou desistir Na moral, mano Na moral Isso aqui é muito chato, velho Eu não tô forçando Eu juro pela minha vida Eu tô muito Nossa Nossa Eu nem vou falar nada, velho Eu só vou fazer parkour Porque aí eu ganho mais, eu acho Vai Ok Ok Vai Eu vou conseguir, velho Eu vou conseguir Eu preciso conseguir Já passei desse nível antes Calma Beleza 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 Tranquilo Tranquilo Vai, galera Vai Só vai Só vai Só vai Só vai Vai Posta aqui Beleza Agora eu vou direto Eu vou direto Sem parar Sem parar Mano Velho O que que eu tenho que fazer, velho? Eu não sei o que fazer, mano Eu não sei o que fazer, velho Eu não sei porque eu ainda faço isso na minha vida Eu ainda não sei Eu tô com raiva, velho Na moral Eu tô com muita raiva Eu tô com muita raiva, velho Calma Beleza 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 Putz, grilo, velho Nossa, se eu tivesse morrido, mano Eu ia dar um rage, velho Calma Beleza Calma Vamos com calma Vamos com calma Hoje não é o meu dia de parkour Não Não Por que que eu não consigo passar desse salto? Esse salto nem é tão difícil, tá ligado? Tipo É só três blocos, sei lá Calma Véi, de jeito nenhum eu consigo Não Assim, não tem jeito Eu já tentei cinco mil vezes, velho O que que tá acontecendo, mano? Na moral Só porque eu tô gravando Deve ser, velho Na moral Caraca, não tem como fazer esse parkour É impossível Eles tão me trolando Devem ter visto que eu ia gravar E eles tão me trolando Caramba Na moral É impossível esse parkour Eu sei que não é impossível, tá ligado? Mas tipo Puts, mano Ou eu sou muito ruim Ou esse negócio é muito difícil Ou eu sou trouxa de novo Eu não sei, mano Porque é o único Mano Mano Eu vou chorar, velho O que que eu inventei fazer essa série, mano? Mano O que que eu tô fazendo da minha vida, velho? O que que eu tô fazendo da minha vida, hein? Na moral Vamos lá Eu vou conseguir Não, eu vou conseguir Calma E quando eu fico com raiva Eu começo a falar Mano, velho Velho Tudo Eu não sou assim, gente Eu não sou tão Tão mascula Mascula Nem sei se existe essa palavra Eu não sou tão Assim Calma, vai 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 Beleza Vai Vai Pula Beleza Calma Agora eu consigo Na moral Vai Calma Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada Tipo Aqui a distância é menor Então beleza Vai Vai Mano Se eu não pulo Aí acontece isso Aí se eu pulo Eu boto de cara, mano O que que tá acontecendo? Mano Não, deve ser brincadeira Alguém deve estar me trollando nessa desgraça Não pode ser, mano Não pode ser, velho Na moral, mano Não pode ser Não pode ser, velho Não pode ser Na moral Eu devo estar Eu devo estar sendo trollada Algum amigo meu deve estar vindo aqui Eu não sei, velho Eu tenho que fazer uma coisa agora Que é fechar o Eu até abri o programa de edição De tanta emoção que eu tava Eu tive que fechar ele Né? Porque é muita emoção pra uma pessoa só Entendeu? É muita Que isso? Deu uma lagadinha bem O que que tá? O que que tá? Eu tô presa no chão agora, velho Tá me tirando, né? Jogo Ai, deve ser Não, deve estar me tirando Na moral Alguém deve estar me tirando aí Nesse server Porque não é possível Não é possível Aquele salto lá Eu não consigo fazer de jeito nenhum Aí, né Acontece essas coisas Ah, eu nem sei, mano Na moral Eu não sei o que fazer Eu só vou tentar pular mesmo E eu não vou acabar esse vídeo Se eu conseguir Eu não vou Eu não vou Eu tenho que conseguir isso aqui É por questão de honra Caramba Consegui Consegui, mano Caraca, velho Eu sou um mito desse jogo, velho Não, eu sou um mito, mano Na moral Eu sou um mito, velho Ok Se eu cair agora Se eu cair agora Vocês vão ver aqui que é a multe, mano Vocês vão ver quem sou eu De verdade Na moral Calma 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 Vamos, galera Caraca Mano É mito, velho Tem que ser mito Não, essa multigrou BR Vou te contar, mano É mito, velho Deve ser Não, deve ser alguma coisa assim Galera Eu acho que esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De me ver tendo raivas e Sentimentos Aqui e tudo mais Na frente das câmeras E tudo mais e tal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like favorito Pra estar na divulgação do vídeo E também não se esqueçam de Se inscrever no canal E, claro Passar nas minhas redes sociais Que também estão na descrição Que é o Twitter O Snap E o Instagram Beleza? É mais ou menos isso, galera Fica com Fiquem com O que que eu ia Ah, tá fora aqui É isso, galera Um grande abraço Até a próxima Falou! Tchau!